Música Boa noite, tá começando mais um programa do Jossuado aqui pela RedeTV E hoje o programa está imperdível Eu vou conversar com vários artistas famosos E daqui a pouquinho, aqui, beijo do gordo Hoje você é o melhor do mundo, em quê? Eu sou o cara que empresta dinheiro mais rápido do mundo Eu vou levantar, vou pegar as minhas notas e você pede o dinheiro pra mim Tá bom, se eu puder me emprestar Pronto, tá aí Ele é o pai da psicanálise e também é uma grande banda de rock Boa noite, Pink Freud Boa noite Pink Freud, você tá a cara do Lima Duarte depois que comeu uma feijoada de beterraba Me diz uma coisa Quando os ônibus estão lotados assim, como é que o psiquiatra vai pro trabalho? De van Vai de van? Vai de van Ele apresenta o programa Fala que eu te escuto na Rede Record Boa noite, pastor Pastor A produção me diz que você é o melhor do melhor do mundo em outra coisa também É, eu sou o melhor melhor do mundo em demorar para morrer Em demorar para morrer, como é que é isso? Minha cara é, ele vai dar um tiro em mim E eu vou demorar para morrer Que loucura Nossa, tá demorando para morrer, hein Foi na barriga esse tiro, onde foi? Na perna? Não tô entendendo mais nada Na barriga, no abdômen Nossa, tá numa posição maravilhosa pra mim Por que que em Portugal os psiquiatras assim estão usando deliche no lugar do divã? Isso aí eu acho que é para tratar com o pessoal de dupla personalidade, né? Ah, é? Eu acho que é É? É? Jura Mas olha só, rapidinho, já cansei, já Eu tenho que ir embora, a sua consulta já foi, agora 700 reais 700 reais? 700 reais? É a minha consulta Eu vou te pagar 700 reais, desse jeito, 700 reais, você me freude Hoje eu converso com esse famoso jogador de futebol, mas antes, me diga o que tá escrito aqui Aqui? É Nós de, ah não, Edson, Edson O que que tá escrito aqui? Edson E agora o que que tá escrito aqui? Aqui em cima e aqui? É, aí Edson Tá, então quem é você? Quem sou eu, gente? Quem sou eu? Lee Edson Pastor, me dá a patinha, dá a patinha A patinha, dá a patinha Não, não, não Senta Senta, pastor Senta 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 Se tão Eu estou dominando o pastor, daqui a pouco a gente volta Piada enviada por Arroba Karina Maze Arex Arex Um homem passa na feira, rouba um peixe e ainda ele era gay Você sabe qual é o nome do filme, Arex? Não sabe? O peixe gay? O ladrão de Bagridá O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus, o que que ele tá querendo fazer? Você, já sei, você é o jogador Rafael Sobe Acertei? Não Então é o escadinha Podia ser, mas também não sou escadinha não Então quem você é? Eu sou amigo do Lula Amigo do Lula? Que amigo do Lula? O Zé Zé? Zé desceu Todo mundo achou que ele tivesse morrido Mas ele está vivíssimo Boa noite a mim, Raben Você fez uma brincadeira de muitíssimo mau gosto Ao fingir que morreu Mas você não morreu Você fez mal a alguém com isso? Olha, só tem uma pessoa que eu fiz mal Quem que você fez mal? A mim Agora eu vou conversar com essa atriz Muito famosa, brasileira, maravilhosa Boa noite O que que é isso? O que que é isso? É um saco Muito bem, gente Eu estive aqui com a atriz Bete Farinha Agora eu converso com a parada A parada gay Boa noite, parada gay Nossa, que parada mais gay Conte uma piada de parada gay Na física temos o que? A lei de Newton Na lógica temos o que? A lei de Murphy E na parada gay a gente tem o que? Não sei A lei de Gaga O que que fez? O que fez? A louca Foi você Seu canalha Que demora Que demora pra morrer, hein? Ele é treinador do São Paulo E perdeu de 5 do Corinthians E de 2 a 0 do Botafogo Boa noite, Parmegiane O que que você tem a dizer Sobre as derrotas do São Paulo? Vergonha Muita vergonha O que você achou do São Paulo Levar 5 gols do Corinthians E o Rogério ter levado aquele frangaço, Parmegiane? Papelão E o que você achou do São Paulo Perder de 2 a 0 pro Botafogo Com outro frangaço do Rogério Senni? Vergonha E o corintiano tá feliz, né? Corintiano é igual o Réveillon de pobre Não tem taça pra brindar Inveja a festa do colega E no final se contenta em comemorar com o franguinho Você já comeu alguma coisa assim na vida Que quase te matou Uma vez eu quase morri Porque eu engasguei com a mim Com a mim? Que a mim? Doí Agora eu converso com o apresentador Zeca Tamagro Boa noite, Zeca Tamagro Boa noite, Jó Como você emagreceu, rapaz? Eu emagreci porque eu adoro fazer exercícios físicos Principalmente aeróbicos Inclusive eu até separei pra vocês Um vídeo aqui Você não tem ideia do tanto que a gente queimava Fazendo essa dancinha Que maravilha Olha isso Mas isso é uma loucura Uma loucura Esse lance com as mãos Esse gingado Esse requebrado Excelente Eu faço até hoje Rebolado gostoso Rebolado gostoso Maravilha Muito bem Dá licença Dá licença Sai daí Sai daí Sai daí Agora sou eu que mando no seu programa Fica ali com o Alex Senta ali um pouco com ele Fica em pé Dá licença Sentei Você, Tom Atenção, Tom Tom, cruze Isso, belo, belo Agora você, menina Marisa Monte Isso Agora você, Ana Maria Traga Ana Maria, traga Isso, é isso aí É isso, pronto Eu estive aqui com ela Cantora mandona Zeca, eu, por exemplo Gosto muito assim De Kim Jin Eu sei Agora tem uma coisa Que eu particularmente Não resisto E acho que você Também não vai resistir Será? O que você tá Olha aqui Que que você tá me aprontando Delicioso Picolé de banana Você chupa Não, não chupo Você chupa assim Não chupo, não chupo Você chupa Não queira me comprometer aqui Eu até chuparia Mas não posso Tem alguma coisa assim Que você pode comer Zequinha, tá? Tem, tem uma coisa Que foi liberado Que é chocolate Chocolate eu como Chocolate você pode comer? Chocolate eu posso comer Então, por favor Chocolate Entra aqui Olha só Que belo chocolate Esse eu arrumei Lá na Sequeira Campos Em Copacabana Belíssimo chocolate Olha que delícia Que fado é isso Você gostou desse chocolate? Olha, eu até comeria Mas se fosse darte Não morreu ainda? Por quê? Deixar um tempo Pra descansar até morrer Ainda não morreu? Pera Gente, o programa hoje foi sensacional Adorei ter feito com vocês essa noite Oh, garoto Que saudade de você E eu também Fica tranquilo Que tá tudo bem A sua filha tá ótima Tô cuidando muito bem dela Tá bom? Muito obrigado Fica de boa Beijo no sogro Uou Muito obrigado Um abraço, querido Tchau Boa sorte Valeu Pessoal, muito obrigado Atenção, hein E até a próxima Assim, o processo da abertura É um processo sem retrocesso É um processo irreversível Aquele que não estiver contente Com a minha abertura Eu pido e arrebento Conte comigo Na presidência da república Ah